Boa noite, Prefeitura anuncia obras na oficina cultural e na cidade há somente dois leitos de UTI disponíveis na rede pública municipal. Hoje também vamos falar sobre o programa Minas Consciente. Uberlândia passa a cumprir as regras estaduais, então vamos entender as questões jurídicas que envolvem esse plano. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO que está só começando. O setor cultural esteve em pauta hoje na Prefeitura de Uberlândia. O prefeito Adelmo Leão fez uma live com a Secretária Municipal de Cultura, Mônica Debs, para falar sobre as obras anunciadas na oficina cultural. Quem traz essas informações é a repórter Larissa Oliveira. Confira. Olá, boa noite. Hoje à tarde a Prefeitura de Uberlândia realizou uma live para falar do setor cultural na cidade e apresentou as obras de reforma da oficina cultural, que é um dos principais pontos turísticos do município. O prédio é um bem tombado pertencente ao patrimônio histórico de Uberlândia. A revitalização foi realizada com recursos do Fundo Municipal de Cultura. A oficina cultural recebeu, são quatro blocos de telhado, três a gente trocou, todo o sistema de calhas e manutenção, rachaduras. Essas partes amarelinhas foram, algumas foram substituídas por novas. Houve um processo de conservação e de restauro muito grande na oficina cultural. É um prédio, como eu disse, de 94 anos, que carrega o peso do seu tempo e que tem atendido a comunidade de diversas formas. Ele proporciona salas de aula. Isso aqui é uma sala multi... Isso aqui é uma sala que pode ser para N ocasiões. Isso é uma galeria, uma das mais belas galerias de arte, pelo pé direito, muito alto, da cidade. Aqui é a entrada da sala Roberto Rezende. E aqui nesse teatro, é importante falar que ele está todinho equipado com um som novo, tá? Um som novinho, muito bonito, com as costinas, apto a receber qualquer tipo de evento até 100 pessoas. O prefeito de Uberlândia conduziu a live e esclareceu a população sobre a importância no setor da cultura para o município. Nós estamos cuidando da pandemia? Estamos. Mais uma vez eu vou dizer, precisamos de todos juntos, para nós vencermos esse momento. Mas nós temos que mostrar à nossa população que nós estamos cuidando da cidade também. Então, hoje foi a senhora secretária de Cultura que pôde mostrar a vocês que nós não estamos parados. A cultura está movimentando, reformando, ampliando, se preparando para quando nós voltarmos à atividade, o setor cultura de Uberlândia esteja preparado para receber toda a nossa população. Larissa Oliveira, para o Jornal da UFO. Segundo o boletim epidemiológico divulgado na tarde de hoje, Uberlândia tem 147 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas. O número total de casos confirmados é de 9.834. A ocupação de leitos de UTI da Rede Pública Municipal está em 97%. Então, somente dois leitos estão disponíveis. Já em Minas Gerais, o número de casos confirmados é de 82 mil casos e 10. Em Minas, até agora, 752 pessoas morreram por causa da pandemia. Na última sexta-feira, o prefeito Odelmo Leão informou que iria acatar a decisão judicial que obriga os municípios mineiros a deferirem ao plano Minas Consciente. O programa foi criado para controlar a abertura e fechamento de atividades econômicas no Estado com o objetivo de controlar a pandemia da Covid-19. Dessa forma, o que está valendo atualmente são as regras estaduais e não o último decreto municipal. A cidade faz parte da onda verde do Minas Consciente. É a fase mais restritiva. O prefeito Odelmo Leão entrou com embargo declaratório contra essa decisão. Então, nós ouvimos o professor que é especialista em geografia da UFU para falar sobre esse assunto. Confira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou na última quinta-feira que os municípios que não aderiram ao plano Minas Consciente, o programa do governo do Estado que dá diretrizes para a flexibilização do comércio, cumpram normas de distanciamento social e permitam apenas o funcionamento de serviços essenciais. A decisão foi tomada após a aceleração do número de casos de Covid-19 em Minas e cerca de 20% das cidades aderiram ao programa, que define protocolos sanitários que devem ser seguidos pelas prefeituras. O município que não adotar as medidas de isolamento vai responder judicialmente. Em Uberlândia, até então, todas as decisões eram baseadas na situação da cidade, avaliada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, que desde o dia 7 de julho havia prorrogado o decreto com regras mais restritas de funcionamento do comércio. Agora, as normas de abertura ou fechamento das atividades econômicas são seguidas considerando a situação dos 27 municípios do Triângulo Norte, que atualmente é de onda verde, a mais restritiva de todas. Mas no começo dessa semana, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, entrou com uma ação de embargo declaratório para recorrer da liminar que obriga os municípios mineiros a seguirem as regras estaduais. Já entrei com embargo declaratório mostrando à senhora desembagadora que a situação de Uberlândia não é essa situação que estão examinando o Triângulo Norte. Aqui, desde o início, compramos os remédios, desapropriamos um hospital, montamos UTI, fizemos uma força da tarefa através dos PSFs. Nós somos a cidade que mais testamos hoje. A nossa cidade de Uberlândia testa mais do que 24 estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, nós não podemos ser tratados dessa forma. Por isso, entrei com esse desembargo declaratório, vamos aguardar. Eu vou lutar para que a autonomia volte para o município de Uberlândia, porque aqui nós estamos trabalhando com responsabilidade. Ainda segundo os dados apresentados pelo prefeito, na live realizada na segunda-feira, a pandemia na cidade pode ter atingido o chamado platô, quando há uma estabilização no contágio. De acordo com o levantamento, houve uma pequena queda no crescimento médio diário de casos confirmados. No período, entre os dias 20 e 25 de junho, a média era de 3,56%. Entre os dias 3 e 9 de julho, o índice foi de 2,64%. Na análise atual, que começou no dia 10 de julho, o percentual de crescimento diário é de 1,93%. Então, nós ouvimos também o professor especialista em geografia da saúde da UFA, o Samuel do Carmo Lima. Ele fala sobre a atual situação de impasse entre o Estado e o município. E como é que fica essa questão da saúde e proteção da população com tudo isso? Veja. Há uma disputa entre o governador de Minas e o governo municipal de Uberlândia, depois que o Ministério Público obrigou os municípios a aderirem ao programa Minas Consciente. O programa Minas Consciente é um decreto do governador Zema que estabelece um plano para a flexibilização gradual das medidas de isolamento social e abertura do comércio. É de se estranhar que o governador Zema tenha decretado medidas de flexibilização do isolamento social que ele nunca recomendou, porque considera que isso sufoca a economia. Os municípios é que, sem nenhuma orientação do governo federal ou do governo de Minas, decidiam por estabelecer uma quarentena com mais rigor ou menos rigor. Mas há o mínimo sinal de melhora dos indicadores da pandemia, os prefeitos corriam para flexibilizar o isolamento social. Acontece que toda vez que o município flexibilizava o isolamento social, antes da hora, a situação epidemiológica da pandemia piorava e o prefeito decretava novamente o fechamento do comércio. O programa Minas Consciente não é para combater a pandemia, mas para flexibilizar o isolamento social. Então, qual é a disputa entre o prefeito de Uberlândia e o governador Zema? É que o prefeito Odelmo já quer abrir o comércio novamente, antes da hora. Ele já fez isso uma vez e teve que voltar atrás. Segundo o decreto do governador, Uberlândia não pode abrir o comércio antes que o município tenha maior controle da situação epidemiológica do Covid-19. Nesta disputa, nenhum dos dois tem razão. A experiência dos que nos antecederam na pandemia e obtiveram sucesso prova que o isolamento social é a principal forma de prevenção, aliado ao distanciamento, higiene das mãos e uso das máscaras. O preço por flexibilizar o isolamento social antes da hora é muito alto. Significa o aumento do número de mortes. Não basta ampliar o número de leitos de UTI. É preciso evitar que as pessoas adoeçam e que necessitem de leitos de UTI. Muito obrigada, viu, professor, por nos enviar esse vídeo com a sua visão sobre esse assunto. Nós também, sobre essa questão da flexibilização de isolamento social, nós conversamos com a Neide Matar, que é professora aposentada da UFU na área de epidemiologia e saúde coletiva, e também com a Tânia Martins, que é jornalista e técnica em meio ambiente. As duas fazem parte do coletivo de luta dos atingidos pelo coronavírus de Uberlândia. Veja. O coletivo dos atingidos pelo coronavírus em Uberlândia foi criado em março desse ano em rede social devido ao isolamento. Nós funcionamos em assembleia virtual permanente, temos uma comissão de sistematização e desenvolvemos ações dentro e fora das redes. Neste momento, nós queremos saber da ACIUB, do CDL e da Prefeitura Municipal de Uberlândia, quais os embasamentos científicos que eles usam para abrir o comércio, além dos motivos econômicos, porque nós temos propostas. São elas isolamento social restritivo por 30 dias, criação de leitos de UTI e reserva, EPIs para todos os profissionais da área da saúde, ampliação e melhoria do propão para as pessoas financeira e socialmente desassistidas, a não demissão dos trabalhadores ainda com vínculo em Uberlândia por seis meses, a fiscalização, de acordo com os protocolos da Organização Mundial da Saúde, das áreas da indústria, da construção civil, dos call centers, do comércio essencial e do transporte público. Dentro do coletivo, temos estudado a epidemia de Covid-19 desde o seu início. No momento, a pergunta que se coloca é a flexibilização dos setores econômicos e, para isso, é necessário a gente avaliar se a epidemia está sob controle. Vamos utilizar critérios da Organização Mundial da Saúde. O primeiro critério é que o número de casos confirmados e casos suspeitos deve estar diminuindo pelo menos 50% no decorrer de três semanas seguidas. Aqui em Uberlândia isso não está acontecendo. Em segundo lugar, o número de óbitos também deve estar diminuindo durante três semanas. Isso também não está acontecendo. Em terceiro lugar, a questão da proporção de casos positivos entre os testados deve estar em torno de 5%. Aqui está em torno de 20% ou mais. Outra situação é a questão das internações em UTI e internações nas enfermarias. Está havendo um número de casos muito grande. Está acima de 90%, entre 90% e 100% todas as semanas. Existem mais quatro critérios que nós vamos colocar no documento no Facebook e no Instagram. Está no documento no Facebook e no Instagram. Está acima de 90%, entre 90% e 100% todas as semanas. E, concluindo, nós podemos dizer que a epidemia ainda não está sob controle e ainda não é hora, então, de fazer essa flexibilização da quarentena. Bom, nós ouvimos, então, a opinião da Tânia e da Neide, que fazem parte do coletivo de luta dos atingidos pelo coronavírus em Uberlândia. Agora é hora de saber a previsão do tempo. Como é que fica a previsão amanhã para Uberlândia e outras cidades de Minas? Confira. O sol predomina em Uberlândia nesta quinta-feira. A mínima prevista é 17 graus e a máxima 26. E Tuiutaba, com temperaturas variando entre 16 e 31 graus, faz sol durante todo o dia e o clima continua seco. A cidade de Patos de Minas amanhece ensolarada. A mínima fica na casa dos 17 graus e a máxima 26. Quinta-feira, com céu aberto, em Monte Carmelo. Os termômetros variam entre 15 e 27 graus. Em Campina Verde, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar a 32. Agora, um momento de curiosidade. Os vírus surgiram na Terra muito antes do ser humano. E já nos causaram bastante problema. A pandemia da Covid-19 é apenas um exemplo recente. Mas você sabia que eles também fazem bem ao planeta? Sem os vírus, talvez a vida nem existisse por aqui. Veja na reportagem que bacana. Eles estão aqui há bilhões de anos, presentes em todas as formas de vida. Só para se ter uma ideia, em média 10% do nosso material genético é constituído por vírus que infectaram os nossos ancestrais. Vilões ou mocinhos? Os dois. O vírus da zika, que ficou bastante conhecido em 2015, é um bom exemplo. Muitas gestantes infectadas por ele geraram bebês com microcefalia. Agora, esse mesmo vírus pode ser responsável por trazer uma boa notícia. Ser usado no tratamento de tumores cerebrais. Você tem um exemplo clássico de um vírus que é considerado um vírus ruim para a gente, que causa uma epidemia, uma doença importante, mas que pode ser subvertido em uma ferramenta para o bem. É o que acontece com um tipo de vírus chamado fago, um grande predador de bactérias. Então, existem tratamentos super seguros em estudo em que você dá um vírus para a pessoa, um vírus que só ataca bactérias. Ele é inócuo para o ser humano, mas ele vai lá e acaba com as bactérias, inclusive com bactérias super resistentes e difíceis de tratar para antibióticos. Os vírus também cumprem um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas. Eles regulam a vida nos mares e em terra. Eu imagino a biodiversidade, por exemplo, da Amazônia, que é enorme, ou mesmo da Mata Atlântica, onde a gente está, que é uma biodiversidade muito grande, maior até do que a da Amazônia, se a gente olhar num pedaço pequeno. Ali deve existir uma quantidade de vírus enorme que a gente ainda nem descobriu e que está trabalhando em conjunto com a manutenção da floresta. E se os vírus sumissem do planeta? Acabaríamos poucas horas, se não em poucos dias. É, ainda temos muito o que aprender sobre os vírus. O primeiro foi descoberto em 1890. É pouco tempo. Nós vamos aprender muito ainda e vamos encontrar muitos mocinhos e muitos vilões. Bom, a edição deste jornal está chegando ao fim, mas amanhã a gente ainda volta a falar mais um pouquinho sobre o projeto Minas Consciente. Nós vamos exibir uma entrevista que a gente fez com a Iris Cristina Fernandes Vieira, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Uberlândia. Ela também esclarece mais sobre essas questões jurídicas do que envolve essa decisão sobre Uberlândia ter que cumprir as normas estaduais. Amanhã também temos a visita do governador de Minas Gerais, Zeman, estará em Uberlândia para fazer a entrega de alguns equipamentos médicos para o combate à Covid-19. E a nossa equipe vai acompanhar, então você vai saber também as últimas informações com relação a esse assunto. Bom, agora você fica com o projeto Escola em Casa e eu te espero amanhã. Muito obrigada pela audiência. Tchau.